O cantor Ferrugem cancela a participação em evento em memória das vítimas da tragédia em Santa Catarina. É sobre esse assunto que eu vou falar agora, mas antes, peço rapidamente a você que é novo por aqui e pra você que já é inscrito aqui em nosso canal, não esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Não só o show do cantor Ferrugem foi cancelado, como um festival inteiro que estava previsto para acontecer nesse final de semana em Blumenau teve que ser cancelado após os acontecimentos. Os artistas alegam não ter clima para continuar com as festividades e se declaram arrasados com toda essa história. Eu particularmente achei uma excelente atitude dos artistas que se compadecem com a dor das famílias das vítimas de Blumenau. Esperamos que fatos como esse não venham a acontecer novamente aqui em nosso país. E você, na sua opinião, qual atitude os governantes do Brasil deveriam tomar para impedir que fatos como esse venham se repetir em outras cidades ou em outras capitais pelo país afora? Deixe a tua opinião aqui nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o teu gostei, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Eu vou deixar mais dois vídeos na tela final contendo outras notícias. Espero que você goste. Te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.